Música De repente assim ele se invocou e procurou a... e procurou a... a querer fazer uma coisa ali que não era no normal pra pessoa nenhuma ver porque eu como Ogé não quero ver que dirá quem não sabe o que é ele se sentou, se abaixou, sentado na cadeira, aí queria largar a roupa em cima da cadeira Música Peguei a chama a ele, peguei a chama a ele, porque essas coisas eu já vi eu já vi lá no barracão, aqui no Barro Vermelho ele largar a roupa, deixar a roupa na cadeira e ir-se embora e não foi muito mole para os pessoal Música 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 Teve que vir um Ogé Abade Lessen, para fazer Babanire levantar Música 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 Babanire é o egu do final do Mário que foi um grande Ogé e estava furioso Ele ameaçava, o que vocês estão vendo são tiras de panos, mas embaixo dos panos ninguém sabe o que tem. A morte, ninguém sabe o que é. A noite estava pesada mesmo, quando é assim, o pessoal fica com medo de acontecer alguma coisa e os amunixãs não puderem controlar.